Música Bem vindo ao canal Padawan Play e esse que fala com vocês é o Padawan e é o seguinte galera Tô voltando aqui em cima o personagem tá fazendo, tá mastigando? Ah ele tá mastigando um palito cara, que porco, mastigar um palito, que nojo Bom e é o seguinte galera, tô voltando aqui com as gravações, tô fazendo uns videozinhos Vou tentar trazer pelo menos um videozinho todo dia e vou tentar gravar aqui tudo no canal, beleza? Bom, não sei como é que vai ser, vamos testar aqui, é a primeira vez que eu tô fazendo isso Quem quiser chegar lá no canal, no Twitch, Twitch TV, é só botar Twitch TV barra Padawan Play, beleza? Chega lá, vou tá, não sei quando vou tá gravando, mas me siga no Twitter e a gente vai ver É o seguinte galera, agora eu sou dono, ah eu sou dono não, eu sou CEO da minha empresa Que se chama Padawan Securities Só que eu tô com um problema, eu tenho que ganhar um dinheiro Porque a Lava Jato passou aqui galera E simplesmente acabou com a minha grana, a Lava Jato me destruiu Então eu tô com um negocinho agora esperto aqui, de Muambas Tem Muambas e tem um esquema com carros também Só coisa legal né Como é que eu volto pra lá? Eu quero voltar pra minha casa Minha casa não, eu quero voltar pra minha empresa Bom, vou fazer o seguinte, acho que é pra cá Ah, é pra cá mesmo Ou não é pra cá Bom, eu preciso ir pra minha empresa, eu acho que aqui eu... Caraca, de propósito hein Vamos lá galera, cheguei aqui, vou aterrissar, é automática Você põe pro ladinho aqui, pá, aterrissou bonito, bonito, bonito Olha que bonito, Cinematic Style galera Não é brincadeira aqui não, é o Cinematic Style Os pigarros, depois eu corto na edição tudo Muito bem, olha lá, Padawan Securities, chegamos, é Show de bola Vamos ver se a gente tem algum job aqui pra fazer Pô, eu fiz uns aqui cara, que tão muito sinistros Esse aqui vai ser... É o primeiro job que nós vamos fazer, beleza? Vamos lá, vamos achar um job aqui Ô, Inicron, me adiciona lá cara Padawan JRS lá Vamos lá, vou escolher o veículo cargo O que eu tenho que fazer, deixa eu ver Source vehicle, vamos ver Agora eu sou o CEO da Padawan Securities Show Vamos lá, vamos tentar pegar esse carro aqui Cara, tem vários tipos de... tem várias modalidades diferentes, tá? De conseguir pegar o carro Eu vou pegar uma aqui, vamos pro roof, vamos pro telhado Roof é... telhado é roof, tá? Eu vou pro telhado E... Vou pegar o helicóptero pra trás do carro, olha que loucura Galera, não esquece de se inscrever no meu canal no YouTube Aqui no canal do YouTube, Padawan Play Que isso cara, que loucura Tá bom assistente, muito obrigado pela sua ajuda Eu tô chegando, peraí Escadinha aqui Vamos achar o carro O problema é o seguinte Tem muita gente nessa sessão aqui Não sei se vai rolar Still, roube o Velieri Vamos lá, vamos tentar roubar Pô, o cara acho que tá aqui embaixo Não, tá lá, ó azulzinho lá Aqui é um carinha Deixa eu sair de perto desse carinha aqui Vamos lá, vamos lá, vamos pra lá Tem que voar abaixo Que os malucos jogam um rocket aqui Cara, jogar isso aqui numa sessão pública É muito difícil, cara Até que não tem muita gente não Tem uma galera, mas não tem muita gente, entendeu? Mas dá pro gasto Dá pra chatear Bom, eu vou tentar pegar esse carro aqui Vou tentar roubar o carro, né? Eu não sei se eu vou conseguir Vai meu filho Pra frente, cacete Esse aqui é o jeito mais fácil de você conseguir Você sempre vai de helicóptero até o seu QG Pousa o helicóptero lá em cima Chama a missão e sai de helicóptero Pra missão, é mais fácil Porque em geral, as missões são longe Cara, no outro dia eu fiz uma Que a missão foi aqui do lado Foi bem tranquilão, sabe? Mas em geral, as missões são muito distantes Tipo essa aqui Cara, eu não sei o que tem que fazer Eu não sei se o carro tá em movimento Se o carro tá parado Vamos ver, vamos descer A gente só descobre quando chega lá Às vezes o carro tá paradinho Aí é mole Mas às vezes tem uma galera Tem uma gangue Tem uma polícia É caos, cara Parece que o carro tá parado Parece Danado, tá andando aqui o carro O carro tá andando Aí agora Carro andando é fogo, cara Caraca, vai dar problema aqui O cara não para de jeito maneiro Eu vou sair daqui A polícia já está atrás de mim E eu vou levar o seu carro Tchau Cacido, é agora Tem que tentar pegar o carro Take down Pô, os caras querem me derrubar mesmo Não, mas ele não tá muito rápido não A gente vai conseguir pegar ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, problema que eu destruí o helicóptero A polícia, né Eu dei mole também Garotei Essa foi garoto novo Total Não sei se eu vou conseguir não A polícia tá muito frenética Eu vou despustar essa polícia Como que eu vou fazer isso? Ai, ai, ai Eu acho que eles estavam dando cobertura pro carro Isso sim Eu fui inventar da tira na polícia Ai, eu me ferrei Mandou o dedo pra mim? Sai, peguei teu carro Agora eu vou pegar o carro Acho que eu vou acabar perdendo o carrinho lá E agora Será que eu consigo subornar as autoridades? Eu não sei onde é Calma aí Eu já vou tentar Pô, os caras estão Agora eu vou tomar um carro bom Então, pelo menos Entra, entra Entra, entra Vou morrer Vou morrer Não morre não 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 Aê, caraca Consegui pegar o carro Nossa, eu ia fugir agora Calma aí Depois eu vejo pra onde eu vou Caraca Essa foi difícil Caceta Eu não roubei o carro, né O cara parou pra eu poder roubar Porque ele viu que eu não ia pegar ele Vamos na mão certa Tá fuchando a polícia Caraca Que Sinistro Aí, essa que tá mais Das jogadas mais difíceis Já Já joguei algumas vezes aqui Mas essa tá muito difícil Aí, pronto A polícia vai embora Ou não vai Não vai, né Eu troquei Pô, o cara tá atinhando No meu carro, cara Que isso, caralho Que prejuízo Tá me causando Cinco conto de preju, cara Caraca É ruim essa jogada aqui Pô, já joguei melhor do que isso, cara Porque ele tá ruim Tá emocionante Mas pela moda não É o preju Seis conto de preju que eu tomei Ih, entrei errado E agora tem um pior Deixa eu tentar o Lester de novo Agora tem um troço pior, galera Tem um troço pior Eu tenho que tentar agora Lester Eu vou ter que tentar agora É, é... Sumir com a polícia Não vai ser simples, né Opa, removeu 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 Uhul Removeu Pô, mas tomei seis conto de preju Seis conto de preju Olha o estado do meu carro, cara Não tá batendo na polícia, não Pô, vai, polícia Olha aí Putz, quase que eu bati na polícia Cacete Então foi o seguinte Bom Consegui Pegar o Verlier 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 Consegui pegar o Verlier E trazer pra minha garage Aqui, show Bom, galera Essa aqui foi a primeira missão Vou fazer o seguinte Preju de sete conto Mas foi Bom Vocês já viram Que essa foi a primeira missão É conseguir o carro Você já viu que é difícil Agora Ah, vamos ver Agora, no próximo vídeo Você vai ver a missão De levar o carro até o cliente Que aí tem vários tipos, tá Então, beleza Galera, vou cortar o vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Se inscreva no canal no YouTube Me siga no canal Twitch TV E tamo junto, beleza Valeu, galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti